O que a senhora sabe é pela televisão? Ou os outros que comentam? Eu estou cozinhando eipim. Eu não quero sair. E a minha neta também diz a mesma coisa. Arrumar as casas e legalizar tudo, né? Para que eles querem tanto terreno para o aeroporto? Quarenta anos atrás, quando eu cheguei aqui, nem água nem luz não tinha. Tinha uma bica lá em cima onde é o muro, tá? E eu pegava a água lá, de balde. Aqui para baixo nós trazia água para lavar a roupa das crianças, a nossa, tudo aqui, ó. Não tinha casa, era campo. E aí depois foi movendo casa e mais casa, fazendo casa, casa. Hoje forma toda a Nazaré. A minha história foi aqui, criei meus filhos aqui. Agora já estou criando um neto aqui, tá? Então, na real, eu não quero sair da Nazaré porque a Nazaré é a minha vida. A minha vida é esta. A minha vida é a Nazaré. 25 anos que eu estou aqui. Eu cheguei aqui, isso aqui tudo era mato. Aí o meu gerro tinha comprado para mim esse terreno. E eu vim num dia de chuva, frio. E eu com duas crianças pequenas. Que agora estão com 26 anos. Comecei com uma casinha bem pequenininha, criei meus netos aqui. Olha a grossura dessas alas, para ver os anos que eu moro aqui. Olha ali atrás, ó, tá? Então, olha. Foi a senhora que plantou? Eu e meu velho. Então? A Nazaré eu vim para cá em... 2000, vim para cá. Vim para cá morando numa outra rua que tem ali no meio ali. Aí depois comprei dessa aqui, dessa casa que eu estou aqui agora, morando agora. Eu morava muito longe do emprego. Trabalhava aqui na Parmalat, ali na antiga Parmalat, quando tinha. E o outro emprego que eu morava era lá na Zona Sul. Era na Zona Sul, era longe. Aí acabei juntando um dinheiro e comprei uma casa aqui e vim para cá para ficar próximo do trabalho. Eu perdi o emprego, né? Fiquei desempregado. Aí transformei a minha casa, que é aqui que eu moro aqui, a residência, em comércio. Fiz na lancheiria. E até hoje eu me mantenho com a renda daqui. Ali é a lancheiria da mulher e aqui é a minha lavagem, que é onde a gente tira como se manter daqui e dali. Porque se nós sairmos da vila, esse espaço nós vamos perder, nós não vamos ter. Então é quem vai nos manter. Esse daqui é meu irmão, acho que ele tinha uns oito anos. Aqui é a parte dessas firmas aqui do lado da vila, essa parte aqui. Aqui é a gente brincando na frente da casa, nós morávamos do outro lado da rua. Esse lado aqui seria agora a pepino. Aqui é a rua D. Também era campo aqui, também não tinha casa, não tinha nada. Aqui eu não me lembro, né? Eu estava no colo, então não me lembro. Só tinha essa rua aqui na vila ainda, não tinha mais nada. E aqui piorou, acho que eu não era nem nascida. É da vila também, foi quando o vô, meu vô, minha vó e meus tios vieram morar pra cá. Já faz muitos anos, né, que eles vieram. Essa aqui também, essa aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Essa aqui está terminando agora a enfermagem. A minha vó tem uma foto minha e a minha vó. Quando ela era pequena. Ah, esse aqui é o Tucci, aqui nos fundos, quando ele trabalhava na Cores. A Cores? Aqui, naquela casinha ali do lado da... Esse aqui é meu filho, só que agora ele está já com 43 anos. Aqui ele tinha uns 22, eu acho. Esse aqui é lá do galpão. A gente não quer sair daqui da Nazaré, né? Porque a gente mora aqui 30 anos, né? Colégio das Crianças ali pertinho. Ali não dói. Eu tenho os dois filhos que estão doentes, né? Aí, quando eu preciso, eu saio de noite daqui. Qualquer horinha que eu preciso, eu estou dentro do hospital com eles. Porque eu tenho dois filhos que é esquizofrênico, né? E daí eu dependo... Tirar a gente daqui pra levar lá praquela longitura lá, vai ser um problema terrível. Problema de ônibus, problema de passagem, problema de tudo. E aqui não, aqui a gente se desloca ligeirinho. E o pessoal da comunidade também, quando a gente precisa, ajuda a gente. Pra nós, aonde eles querem levar nós, pra nós não serve. Nem pra um morador, nem pra dois, nem pra três, nem pra mil moradores. Não serve. Ninguém quer ir. Eu tenho aqui, ó, parente, eu tenho aqui uns... Que moram aqui na Nazaré, umas vinte famílias que são parentes meus. Não. Na real eu não quero. Eu quero que eles me deixem aqui. Aqui praticamente foi a minha vida, foi a minha raiz. Entendeu? Eu acho que se eles dessem uma casa no outro lugar, já não teria como ter o meu comércio. Não teria como ter a lancheria. Muito menos a lavagem. Ia terminar. Aí, do que que vai viver? O que que vai me manter? Não ia ter o emprego? Não ter emprego no Brasil? Quero outro lugar colocar, não vai ser melhor que aqui. Se sair daqui, se nos remover daqui, eu vou perder a moradia. Vou perder o emprego. E o meu filho vai perder a escola. Vou perder tudo? Não. Nem pensar. Nem pensar. Mas nem pensar mesmo, porque... Imagina sair daqui... Hoje meu filho tava dizendo pra mim, ó mãe, nós sermos ricos aqui. Nós sermos ricos, olha só. Essas árvores aqui, ó. Esse terreno aqui, ó. Nós sermos ricos aqui. Entendeu? Quero dividir o pessoal, né? Eles querem botar um pouco aqui, um pouco lá, outro não sei aonde. Daí vai ficar ruim, né? Pra nós. Vai ficar ruim. E aqui, se eu precisar de uma ajuda, eu corro e eles me ajudam. E aí, no outro lugar. Que vai um pouco pra cada lugar. Como é que a gente vai se ver? Não quero sair daqui. Se eles viessem aqui, sabe, arrumar nossas ruas, tá? Tudo direitinho, ainda vai ficar melhor ainda pra nós. Melhor. Vai ficar uma maravilha. Que já é boa a vila. Entendeu? A vila é boa. Não tem... Vocês podem ir qualquer lugar que vocês irem. O melhor lugar de nós morar é aqui. Aqui não tem outro. Eu amo morar aqui. Eu nunca quero sair daqui. Tu nunca quer sair, né? Eu tenho mais cola. Eu não quero rodar. Pão de calabresa. Esfira de frango. Esfira de calabresa. Pão de moço de morango. Pão de moço de maracujá. Pão de calabresa. Pão de calabresa. É, ficou um pouco ruim pra sair do posto, mas... A gente tem que estar atravessando pra lá pro outro lado, né? Que o posto tava aqui, ó. Só saia aqui assim e já tava ali com as crianças no colo. Né? E por que que tiraram o posto daqui de dentro? Agora eu não sei por que que tiraram o posto daqui. Eu acho que é por causa desse tal de saída da vila, né? A prefeitura não investe aqui. Não investe só alegando que é área de remoção. Se vocês olharem esse poste da frente que tá caindo, ó. Tá quase escorado na casa. Mas a prefeitura não vem fazer nada. Não vem arrumar, não arruma. O esgoto, a água quando chove ou entra no pátio de um ou entra no pátio do outro. Porque esgoto pra escoar a água não tem. Isso já é uma segunda intenção. Não arrumar pro pessoal querer sair. Pela TV. Sim. Pela TV. Pela TV. Que os alemães tinham comprado as terras, né? Ali, essas aqui. Que já era tudo dele. Daí que a Nazaré teria que sair daqui, né? Daí... Não, mãe. Vou comprar o celular aqui, gente. Quantas pessoas moram aqui há mais de 30 anos? Três! 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 Quem quer sair ou não, ou quem quer ficar. Mas a gente quer... Quer, na verdade, tá se importando com todos. Tem muita gente que pensa que, não, o pessoal da Associação que tá agora quer ficar. Tá, a gente vai lutar por quem vai ficar ou por quem tiver que sair. Ou se tiver que ir pra outra área. A gente quer, na verdade, o bem pra todos. A senhora acha que se melhorasse um pouquinho o esporte da estrada, melhoraria a vida? Muito. Muito mesmo. Porque tem algumas pessoas que dizem que querem, que preferem sair e tal, por causa dessas coisas, mas... Mas eu não tenho... Mesmo assim, eu não quero ir. Não quero mesmo. É um descaso. Eles não investem, não mexem em nada. Quanto muito eles fazem é passar uma máquina pra aliviar um pouco os buracos. Não sabemos de nada. Não veio ninguém ainda. Não veio ninguém. Que foi passado que só uma parte ia sair e a outra não. Mas a gente não sabe nada concreto, entendeu? Mas a gente não estaria de acordo com isso aí. A gente quer que todo mundo saia junto ou todo mundo fica. Isso. Ou sai todo mundo ou fica todo mundo.